Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje estamos aqui mais uma vez com a nossa série de Need for Speed Hit com o mod Project Unit, ou Knight, né, como você queira aí comentar. E no último episódio a gente montou dois carros que foram esse Mazda RX-7 e o Alfa Romeo Júlio Quadrifoglio. Então galera, nesse episódio também eu acho que eu vou montar dois carros, eu não sei, é até porque tem coisas de drift pra fazer e eu quero fazer mesmo com o Mazda RX-7. Eu gostei muito dele, só vou mexer um pouquinho na parte do motor dele pra deixar um pouquinho melhor. Mas vamos montar aqui um novo carro que provavelmente, rapaziada, vai estar aí na capa do vídeo, né, na thumbnail, beleza? Então bora lá, rapaziada, vamos lá, ó. Se a gente abrir aqui o mapa, vamos ver aqui em atividades e vamos ver as atividades principais que tem pra fazer. Tem a atividade de off-road, a gente tem que fazer essas corridinhas de off-road, galera, porque a gente não fez nenhuma, aliás, só fez só uma. Tem aqui a do Wayne e tem a da Ana, tá, rapaziada? Tem a da Ana. Mas vamos fazer aqui primeiro, antes de eu montar o carro, umas corridinhas de drift com o Wayne, tá? Aí depois a gente vai lá, compra o carro, monta e faz as corridinhas de off-road. E por último, a gente vem aqui e faz essa corridinha aqui da Ana, que é os penetras, tá bom? Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Show! O Raziel, rapaziada, e a Ana já entrou em contato com a gente aqui agora. Basta a gente agora fazer essa missãozinha do Wayne. E vocês também me falaram que queria que eu fizesse essas corridas lá do Raziel, né, aliás, o evento do Raziel. Eu nem lembro o que é que pra fazer lá, eu não lembro se é só ir lá pegar o carro e já era. Não lembro, sinceramente, eu não lembro. Mas vocês pediram pra fazer e eu vou fazer. Mas antes de mais nada, né, rapaziada, vamos fazer aqui a corridinha do Wayne. Vamos lá, rapaziada. É drift de novo e a gente tá à noite, cara. Pelo amor de Deus, tomara que não apareça polícia, rapaziada. Esse circuitozinho aqui é bem gostosinho de fazer drift, hein, rapaziada. É bem gostosinho. Opa, NPC. Vai pra lá, NPC. O circuitozinho aqui é muito bom, rapaziada, de fazer drift. Muito bom. Muito gostosinho. Tá, NPC. A meta é 210. 210 mil a meta. Ah, não é o circuitozinho que eu tava pensando que ia ser não, mano. É uma corridinha de sprint mesmo. Ah, Jesus. Vai aparecer polícia. Se aparecer polícia, rapaziada, a gente vai jogar no meio do mato. Se aparecer polícia, mano, eu vou me jogar no meio do mato. No meio do mato, mano. Tô nem aí, não. Tá, NPC aí. Atrapalhou meu drift. Vai, 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 vai. E, rapaziada, eu postei sábado, tá? Um vídeo no qual eu estou na blacklist. Lá do Need for Speed Most Wanted, rapaziada. Muito da hora. Foi muito da hora, mano. Muito da hora. Se você não viu, recomendo. Ah, e eu gostaria também de avisar vocês, galera. Né? Que vocês sempre esquecem. De deixar o like aí no início do vídeo, rapaziada. Se você, ao decorrer do vídeo, não gostar, você remove, mano. Mas não esquece de deixar o like, beleza? Eu percebo que aí a maioria curte os vídeos, né? Curte aí a série. Gosto de Need for Speed Hit. Mas esquece de deixar o like aí nos vídeos. Beleza? Então, dá essa moral aí, rapaziada. A gente já bateu a meta? Já, já bateu a meta já, mano. Vamos acelerar então, rapaziada. Eita, eita, segura. Vamos acelerar, porque se aparecer polícia aqui, a gente tá na roça. Muito na roça. Cortar pelo mato mesmo. Eita, descer NPC e subir no NPC. Aí não dá, né? Calma aí, eu tô indo. Vamos, vamos, vamos. Porque ele tá muito fraco ainda, rapaziada. Tem que mexer mais nele. O ideal seria trocar o motor. Mas depois eu vou ver se eu consigo colocar o motor. O mesmo, só que forjado. Aí vai ficar bom. Aí vai ficar bom, rapaziada. Ó, a polícia tá... Ah, tá. Que susto, mano. A polícia tá lá em cima. Eu achei que ela tava aqui já, mano. Tomei um susto. Caramba, mano. Quanto de drift que eu vou fazer aqui? Eu já tô nos 500 mil pontos já, mano. Vamos, vamos. 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 Ó, que foi da hora, hein, mano. Boa, rapaziada. Que maravilha. Boa. Show. Agora tem que ir no local, olha lá, ó. Pra onde que a gente tem que ir? Não falou direito ali, não. Falou, 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 falou. Calma aí, calma aí. Ah, tá aqui perto já. Já tá aqui perto, ó. Presente de despedida? O que vai acontecer, mano? Não tô lembrando disso aqui não, mano. Vamos cortar por aqui mesmo? E é lá em cima? É lá em cima. É lá em cima. E é pra onde que eu vou subir por aqui? Ali, 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 ali. Aqui, ó. Isso aqui é lá em cima? Eu acho que é lá em cima, né? Vamos subir logo tudo em cima. Vira. Ih, é lá do outro lado? Mano. Que complicação. Pera aí, vamos pular isso aqui. E aí, não deu não. Aí, boa. E aí, boa. Boa, rapaziada. Beleza. Beleza. Temos que ir para casa, né? E tem uma polícia bem ali. Eu sei que tem a nossa casa aqui, ó. É, aqui. Tem como subir lá pra cima. Calma aí, rapaziada. Ali, ó. Naquela rampinha. Vamos lá. Deixa eu subir aquela rampinha ali. Eu acho que vai... Eu acho que vai dar bom pra gente ir pra casa por aqui, por essa rampa. Só que tem que pegar uma velô, né? Pera aí. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Aí, bora. Uia, mano. Quase que não deu. Vai, 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 vai. Aí. Boa. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Ha, ha, rapaziada. Ganhamos aqui, ó. O Nissan 350Z da Rachel. Que top, rapaziada. Ganhamos o 350Z da Rachel. Maravilha, mano. Vamos ver. Cadê? Nissan, aqui, ó. Nissan 350Z. Que bonito, mano. Que bonito. Eu nem lembrava que a gente pegava esse 350Z agora. E eu sei que a gente pega esses carros. O Z, o Skyline do Edge e a BMW M3 GTR. Tá? Isso aí eu sei. Mas o 350Z eu não lembrava, mano. Que da hora. Não lembrava que pegava agora, né? Tipo, muito louco. Da hora. Gostei, gostei. Gostei, rapaziada. Eu acho que não dá pra equipar ela, né? Mas, beleza. Oxi. Olha isso aqui, rapaziada. Oh, mano. A gente ganhou o carro também do Wayne, mano. Nossa, rapaziada. Que da hora, velho. Ganhamos também o carro do Wayne, mano. Que top, rapaziada. Que top, mano. Muito louco. Muito louco. Gostei, gostei. Gostei demais. Gostei demais. Será que tem mais corridas de drift pra fazer, rapaziada? Será que tem mais corridas de drift aqui pra fazer? Tem. Tem mais corridas de drift pra fazer. A gente pode testar ele depois, hein, rapaziada? A gente pode testar ele depois. Bom, eu queria ter, galera. Tirar uma dúvida minha. De fazer algumas corridas aqui pra ver se aparecem as corridas do Dex. Porque as corridas do Dex sumiram. Sumiu. Sumiu, rapaziada. Sumiu as corridinhas do Dex. Vamos ver aqui alguma corridinha nova. Aqui não tá marcado como novo. Cadê? Aqui, ó. Aqui tá marcado como nova corrida, tá? Vamos tentar fazer essa corrida aqui, galera. Pra gente ver se a gente, né, libera as corridas do Dex. Porque, mano, não tá aparecendo mais. Ó, nível 300. O meu melhor carro tem nível 286. Não sei se vai conseguir tancar, rapaziada. Mas vamos lá, vamos lá. Ó, já tô aqui na corridinha já. Vamos trocar aqui o de carro. Deixa eu ver aqui um carro que a gente... Eu nem lembro mais qual é o carro. Acho que é o GTR. É o GTR. Ele tá nível 280. É o nosso GTR. Ah, também tem o nosso Alfa Romeo. Mas vou com o GTR, galera. Vou com o GTR porque já faz um tempinho que eu não uso ele, né? Vamos usar ele. Vamos usar ele. Rapaziada, logo ali do meu lado já tem o Sky Real, né? É o verdadeiro aqui, ó. Deixa eu colocar no modo foto pra vocês verem. Alguns aí falaram, Luiz, você montou o carro todo errado, que não sei o quê. Mas eu falei no vídeo, rapaziada, que eu não iria montar igual. Eu iria montar parecido e com algumas peças minhas, de escolhas minhas. Pra deixar um carro um pouquinho mais com a minha cara. Pode ver que esse daqui, ó, tem mais raios, tá vendo, ó? A plantagem tem mais raios. As rodas estão diferentes. Eu tinha colocado um outro para-choque diferente. O capô, se eu não me engano, eu coloquei, acho que diferente também. Coloquei o fender lateral aqui, meu lá, ó, da Sunline, ó. A lateral minha é da Sunline. Aqui não é da Sunline, tá bom? As rodas eu coloquei diferente. E se eu não me engano também aqui, ó, o para-choque traseiro é diferente. Tem um difusor. Eu não coloquei esse difusor, tá bom? Então eu deixei mais com a minha cara, tá, rapaziada? Não tem mais pra ficar parecido e não igual. Certo? Vamos lá, mano, pessoal, que tá brabo, hein? Eu esqueci de mexer lá, mas tinha umas peças pra gente colocar no nosso Sky, rapaziada. Pra deixar ele melhor. E o tempo aqui tá meio feio, hein? Nublado, mano. De novo, meio nublado. Eu poderia muito bem, né, mano? Ir pra garagem, trocar o dia, né? Porque se você for pra garagem e sair da garagem, você troca meio que o horário do jogo. Mas pra o jogo ficar mais bonito. Mas não vou fazer isso, não. Vamos deixar ele assim mesmo. Sai, inseto. Vai pra lá. Eu acho que na próxima corrida eu vou mudar, né? Pra ficar mais diferente. É até legal que você já vê o mod como que é quando tá com esse tempo meio nublado. Não fica tão feio. Fica melhor do que o original, na minha opinião. Não sei nada de vocês. Comentem aí, rapaziada. Ah, e claro, tá? Deixa eu falar logo aqui. Porque eu sei que vai ter um pessoal... Luiz, eu não ganhei o carro do Wayne. Mano, aquele carro do Wayne, eu meio que fiz um bug pra pegar ele pra mim. Tá bom, rapaziada? Eu fiz um bugzinho pra pegar ele pra mim. Através de mod. É o carro do Wayne, tá, galera? É sim o carro do Wayne. Beleza? Só que você não consegue ele sem ser com o mod. Você só consegue pegar ele através de mod. Certo? Eu tentei fazer isso pra pegar o carro do Shaw. Aquele Camaro. Só que ele dá uns BO, rapaziada. Ele, pelo que eu vi lá, ele tem alguns... Tem algumas peças que tem nele lá que tem direitos. E se eu fizer isso, dá BO. Aí é tipo bunny mesmo. Sem dó. Então aí eu não fiz isso. Entendeu? Conversei com os gringos aí e tal. Eles falaram assim, ó. Se você pegar o carro do Shaw, dá merda. Você tem que pegar ele com o jogo totalmente offline. Sem conexão com internet. E eu, no momento, estou com conexão com internet. Então eu não fiz isso, galera. Não fiz pra não dar merda. Entendeu? Já pensou? A gente tá quase no finalzinho da série. E aí eu faço uma cagadinha e perco tudo, mano. Aí é BO, né, mano? Porque esse cara ia banir a minha conta. Eu não ia ter mais acesso ao NID com a minha conta. Eu ia ter que comprar a NID pra speed de novo e tudo mais. Aí não. Então é melhor ficar de boa, né, rapaziada? Bom, eu achei que não ia conseguir trancar a corrida não, mas... Tá de boa, rapaziada. Tá de boa, viu? Tranquilo demais até. A gente tá na segunda voltinha. Tem três voltas essa corrida. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Vamos concluir aqui agora a segunda volta. Eita, o cara passou na minha frente ali, mano. Eu nem vi. Meu Deus. Aí, ó. Vamos lá, rapaziada. Bora pra última voltinha. Certo, rapaziada. Faltam 500 metros. E eu cheguei até quase dar a volta em alguns aqui, ó. De boa esse Sky, hein? Certo, rapaziada. Eu vou pra garagem pra mim equipar um pouquinho mais esse Sky, tá? Mas eu vou fazer outra corridinha pra gente ver se libera a corrida do Dex. Ainda não abriu. Ainda nenhuma corridinha do Dex, rapaziada. Não abriu. Vamos lá pra garagem. Vamos ver aqui, ó. Em peças do motor tem peças novas pra gente mexer, ó. Elite. Eu vou colocar, rapaziada. Vou colocar, tá? Vamos colocar peças de Elite. Tava tudo com super plans, né, mano? Vamos colocar Elite. Vamos colocar Elite que agora ele vai ficar bem brabo. Bem brabo, rapaziada. Bem brabo. Eu achei estranho, não lembro. Eu queria que vocês comentassem aqui pra mim, mas eu tô achando muito estranho que as corridas do Dex sumiram, mano. Sumiram. Sumiu mesmo. Não sei o porquê que sumiu. Eu não sei, na verdade, né, se aqui o Turbo já tava, tá o Nitro. Eu não sei, na verdade, galera, se tinha que fazer algo diferente, se tinha que fazer alguma corridinha pra liberar as corridas dele. Eu não sei. Eu só sei que sumiu. Aqui parece que tá tudo certo. Aqui tem Elite. Tava com super plans. Vamos colocar Elite. Aqui tem que colocar Elite. Tem algumas pecinhas que dá pra gente mudar ainda. Não, aqui eu vou deixar assim mesmo. O diferencial tem que colocar o quê? Só super mesmo. Beleza. Aqui de série abriu o quê? Ah, abriu isso aqui, ó. Pneus reinfláveis. Não, não vou colocar não. Vamos pra fazer mais uma corridinha, galera. Deixa eu ver aqui uma corridinha bacana pra gente ir. E esteja escrito novo aqui, ó. Essa aqui tá escrito novo, ó. Dá pra gente ir lá. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Certo, rapaziada. Chegamos aqui, ó. Vamos lá fazer essa corridinha, ó. Nível 260. Vai ser bem fácil essa daqui, hein. Bora lá, rapaziada. Vamos lá. Bora. Ó, dá pra gente depois tentar fazer aquela BM ali, hein, galera. O que vocês acham, hein? Vou chegar mais perto dela ali pra gente ficar no modo foto. Aquela BM ali é bonita, mano. Nunca vi ela feita, na verdade, hein. A gente pode tentar. Se a gente achar a plotagem dela, a gente pode tentar fazer ela. Nossa, agora começou a ficar mais difícil, hein. Ué, agora tá meio difícil, rapaziada. Vai entender, né. Não consigo nem chegar perto da BM, mano. Vai, 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 vai. Aqui, ó. Vamos tentar aqui ver ela aqui. Pera aí, rapaziada. Vamos tentar ver ela. Ela é no mesmo estilo que eu acho da... Ah, não. Ela tá com um body... Acho que ela tá com uma plotagem da KS. Case in Sarlene. Meio estranho, né. Porque essa BMW não tem kit Case in Sarlene. BMW M4. É bonitassa, hein, galera. Tem como deixar ela igual, hein. Eu acho que tem como fazer ela igual. As rodinhas é estrela. Aquela estrela que eu amo de paixão. Dá pra fazer igual, galera. E aí, vocês vão querer? Comentem aí embaixo, tá? Se vocês quiserem, aí eu monto. Bora, 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 bora. Eu também tenho um outro carro em mente pra montar. Em relação... Ai, não, não. Merda. Em relação a outros carros de corrida, assim, ó. Pra fazer coisas de rua, né. Mas não sei se vai dar tempo pra gente montar. Na série, não sei. Eu queria que tivessem umas corridinhas do Dex, né. Que a gente conseguia. As corridas do Dex sumiram. E eram legais de fazer, mano. Eram muito boas. Quando o primeiro... Tá longe, hein. Ui, não. Caramba, vacilei. O primeiro tá longe, galera. Será que eu não vou conseguir passar dele, não? O segundo colocado da BMW tá me atrapalhando, mano. Toda hora que eu ganho velocidade, eu bato nele. Vai, 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 vai. Vamos lá. Vamos concentrar, galera. Última volta. Última voltinha. Se a gente não passar ele agora, já era, mano. Vai, acelera. É um Audi R8, né, mano. É um Audi R8 que tá lá na frente. Mas é bizarro porque agora ficou difícil. Ixi, última curva, mano. Vai, 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 vai. Boa, moleque. É, rapaziada. Essa currudinha aqui agora foi bem disputada, hein, meu amigo. O que que é isso? Bom, deixa eu ver aqui, galera. Já deixa eu pegar aqui o nosso 350Z. Mano, esse carrinho, Fih, é muito bonito, hein, mano. Ficou muito bonito, mano. Muito bonito, rapaziada. Vocês gostaram, né? Vocês gostaram disso de eu ter pego esse carro aqui pra introduzir na nossa série pra fazer algumas outras corridinhas de drift apesar das corridas de drift principais já ter acabado, né? Já ter acabado. Comente aí embaixo que eu tô curioso pra saber se vocês gostaram realmente ou não. E o nosso Z? Vamos ver o Z. O Z, cadê? Olha aí, mano. Esse Z da Rachel é muito bonito. Olha o sonzeira. A sonzeira, mano. Brabíssimo. Que da hora, mano. Muito louco. Depois eu vou tentar arrancar esse porta-mala, galera, pra gente ver o som, ó. Porque tem mais detalhes, tá vendo, ó? Tem umas garrafinhas de nitro ali, ó, parece. É, ó. Tem umas garrafinhas de nitro. Vou dar um zoom pra vocês verem aí, ó. Tem umas garrafinhas de nitro. Tem aqui... É uns... Como é que é o nome disso, né? Amplificador. E tem as caixas de som, mano. Muito top, muito top. Muito top, rapaziada. Rapaziada, olha o sonzinho dele. Muito bonito, né, mano? Muito bonito, rapaziada. Muito bonito. Bom, o episódio de hoje vai ficando por aqui, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa bastante gostei aqui embaixo, beleza? Se inscreva aí no canal. Se você não for inscrito, ativa o sininho pra você não perderem os próximos episódios aqui da nossa série de Need for Speed Hit com o mod Project Unit. Me siga nas minhas redes sociais, que é arroba lggames, underline yt, que pro Léo sempre aviso vocês quando tem vídeo novo, quando eu tô fazendo lives aqui nas plataformas. E eu, vindo nessa, um grande abraço, valeu e... Oi! One place and I'm falling from grace. Please don't trip. Watch your step, your bed, it's on your shoelace. Look at the ground, not at a grind or human race. Trying to get some real talk from you, but poke a face. Like, what are you trying to do? Yeah. Bye. Bye.